A coragem é enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, mesmo quando os medos tentam nos paralisar. É olhar para o desconhecido com fé e determinação, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando-nos em cada passo. Os obstáculos podem parecer intransponíveis, mas é na superação que encontramos nossa força interior. Com Deus, como nosso amparo, podemos vencer qualquer batalha, transformando os momentos de dificuldade em oportunidades de crescimento e aprendizado. Então, mesmo diante das incertezas, avance com coragem, confiando que, com a ajuda divina, você é capaz de alcançar a vitória. Deus te abençoe.